Então, crianças, como eu estava dizendo para vocês, uma curiosidade. Hoje, nós temos a Bíblia que é feita em papel, certo? Então, com papel nós podemos escrever, temos a palavra impressa, a gente vai lá digitando no computador. Mas, antigamente, as pessoas para escreverem, elas usavam uma planta aquática chamada papiro. E nessa planta, elas faziam todo o tratamento e escreviam na folhagem dessa planta, nessa planta aquática, para poder armazenar as palavras. E também, as pessoas usavam os pergaminhos, tá? Eles escreviam também em peles de animais, tá bom? Então, tipo assim, quando as pessoas queriam ler a palavra de Deus, antigamente, na época dos profetas, a gente vai ver que eles usavam, abriam o pergaminho, paralelo. Você pegava o livro do profeta Zarias, estava escrito em pergaminhos. Então, quem tem ser de meus, assim, ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 11 e 1, que é o versículo que a gente falou, que Paulo estava falando para Timóteo, para ser imitador dele. Mas, o pergaminho também foi escrito com peles de animais. Ele tirava peles de animais, põe a mapa a secar e ali escrevia. Eu quero dizer para você, criança, que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela alimenta, nos fortalece, traz vida, traz libertação para a nossa alma. É o mapa que o Senhor nos deixou de como nos conduzir para o céu. É o manual para a nossa vida. Você vai ver aqui, se você fala assim, a tia, mas de repente, se você fala assim, a tia, eu não gosto de ler, eu tenho que ir te ler, mas pede para o Espírito Santo te ajudar. A Bíblia, criança, tem livros, tem história de amor, tem história, tem poesias, tem história de guerras, tem histórias terríveis também. Você vai encontrar coisas na Bíblia, tesouros maravilhosos, palavras de ensinamento, Porque aquilo que é errado é para que eu nem você venha a praticar, que sirva como exemplo para a gente, qual foi o trajeto, qual foi a consequência do pecado daquela pessoa que ocorreu quando ela pecou. Serve para a gente não pecar. E aquilo que é bom para a gente observar e guardar no coração. Amém? Eu vou deixar aqui, tá bom? Daqui no grupo eu vou deixar para vocês as perguntas para vocês, tá bom? Essa lição é a lição de número 4, certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês venham amar estar na casa de Deus. E logo, logo, em nome de Jesus, essa pandemia vai passar e nós poderemos estar lá com comunhão, em oração, em adoração na casa do Senhor e aprendendo mais a sua palavra. Amém? Que Jesus abençoe a todos vocês. Querido Pai, eterno e santo, Deus, eu te louvo, te exalto e te glorifico por tudo. Abençoa cada criança, cada pessoa que está vendo esse vídeo, que o Senhor vem a falar cada vez mais no coração de cada um. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.